Os costumes, as tradições, as histórias de um povo e de uma região. Boa Nova, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Ouça-nos também em rádio boanova.pt Nesta altura vamos dar início ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança. À sexta-feira às onze e ao domingo às dez. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Hoje com a participação do Sr. Padre António Loureiro, que se junta à nossa emissão de modo presencial. Já lhe damos então as boas-vindas. Estamos em direto neste programa através da nossa emissão 100.2 e também através do nosso Facebook em formato vídeo. Convidamos desde já quem nos escuta ou nos segue através das redes sociais para que possa também participar no nosso programa, deixar-se uma mensagem, alguma questão. Teremos todo o gosto em interagir com quem está do lado de lá. A altura de saudar o Sr. Padre António Loureiro. Sr. Padre, bom dia. Obrigada pela sua presença para darmos início a mais um programa das Palavras de Esperança. Muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É realmente um gosto poder estar aqui e já de novo sem máscara, a ver se as coisas do Covid estão a melhorar, a ver se também nos anima interiormente a podermos esperar tempos melhores e de maior facilidade no compromisso, neste caso no compromisso eclesial, na vida das nossas paróquias. É isso mesmo. Portanto, vamos tentando retomar alguma normalidade dentro daquilo que é possível. Ainda ontem também já foram anunciadas, anunciado algum alívio no que respeita a restrições. Portanto, tenderemos a caminhar para uma situação mais tranquila. Vamos todos então esperar que seja assim. Sr. Padre, estamos juntos nesta sexta-feira para olhar para a liturgia do próximo domingo, dia 20 de fevereiro. É o sétimo domingo do tempo comum. Já vamos então olhar para a liturgia, para aquilo que o Senhor tem para nos dizer nas leituras. Mas, antes disso, uma reflexão também sobre o discurso que foi proferido pelo Santo Padre sobre o sacerdócio. Portanto, falou, destacou aspectos importantes na vida de um padre. Exatamente. Está a decorrer em Roma um simpósio, até sábado, justamente sobre a vida do sacerdócio na atualidade, os desafios que experimenta e dificuldades também do caminho. Então, o Papa fez um discurso que ele próprio disse que era muito testemunhal, muito desde coisas que passam pela própria vida e pela própria experiência, mas que nos deixa algumas afirmações, assim, quase diria poderosas, entrepelantes e que nos faz bem pensar. Então, o Papa alertou para as consequências da solidão e da inveja na vida dos sacerdotes, pedindo que os bispos e os padres promovam relações de proximidade. É um bocadinho estranho esta linguagem, parece que entre os padres não devia haver tal coisa, não é? Às vezes, infelizmente, somos humanos e nem sempre a dimensão espiritual prevalece nas nossas relações humanas. Dizia o Papa, em muitos presbíteros vai-se consumando o drama da solidão, uma outra dificuldade, de se sentirem sozinhos, sentimos-nos não dignos da paciência e de consideração. Antes parece que o outro nos vem com julgamento, não vem com uma atitude bem nem de benignidade, não é? Então, o Papa também fala um pouquinho desta dificuldade que os padres muitas vezes vão sentindo, e é uma realidade. Eu falo também da minha própria experiência, neste sentido, não é? Um padre a viver sozinho numa casa, diria que é uma vida difícil, uma vida difícil. Sempre foi. O ideal é que vários padres possam juntar um, dois, na mesma casa. Por exemplo, o caso de Oliver do Hospital, o seu padre julgou que partilha a habitação com o seu padre Pedro. A habitação não, a casa. A casa, a casa, sim. Exatamente. Portanto, e o ideal realmente é que estejam até três padres. Seria o ideal, comunidades três, pronto, sempre há ali um equilíbrio. Até para se fortalecerem, não é? Darem apoio. Exatamente, para ajudarem, para poderem partilhar as afamas do dia, as dificuldades, as preocupações, os desafios, e criar um espírito de verdadeira solidariedade e fraternidade. Infelizmente, na nossa cultura tradicional, o padre era formado para viver sozinho. E por isso que também aparecem tantos casos de companhias depois inapropriadas que acabam por estar presentes nessas solidões, não é? Então, o Papa também reflete sobre isto e vem dizer-nos que é importante. O Papa até dizia, o celibato, que é um dom da igreja latina, para ser vivido com santificação, necessita de relações sadias, relações de verdadeira estima, apostando no bem autêntico, o jurista é em Cristo. Sem amigos e sem oração, o celibato pode tornar-se um peso insuportável e um contra-testemunho da própria beleza do sacerdócio. Portanto, no fundo, nós às vezes suportamos esta realidade e não a vivemos bem. Então, o Papa vem realmente refletir sobre isto e vê que desafios a classe. Ele faz a diferença entre a igreja oriental, onde é permitido padres casados, e ocidental, que para ser padre é necessário o celibato. Independentemente da hora dessa discussão ou não, o desafio é justamente que o padre, na condição que tem, com o dom que Deus lhe deu, seja capaz de desenvolver uma vida espiritualmente sadia e efetivamente equilibrada. Muitas vezes o padre... Ter uma rede de contactos também, uma rede de amigos, de pessoas que possam estimar e ajudar no caminho, não é? Exatamente isso. Muitas vezes o que nós experimentamos é que o padre está sozinho, não tem família, depois torna-se um bocadinho azedo, um bocadinho autoritário, não está habituado a ceder, porque em casa ele comanda e não há ninguém. As famílias têm a mulher, têm os filhos, a pessoa tem que aprender ali um certo diálogo. Então, temos esta dificuldade, não é? E o Papa diz que há padres que vivem com vida de solteirão. É uma coisa também. Por se fecharem a relação com os outros membros do clero e pedem então a cada bispo que seja um pai, conhecendo a realidade das comunidades e da situação do padre, não é? Então isto é muito interessante, muito interessante este discurso do Papa, não é? Porque fala da importância da fraternidade entre os padres. E penso que é um desafio não sempre bem conseguido, não é? O Papa até diz pior, não é? Às vezes acontece a inveja dentro das próprias relações entre os padres. O outro é incapaz de se alegrar com o bem que nos acontece na vida. Ou então soubeu que me sinto incapaz de me alegrar quando vejo o bem na vida dos outros. E fala-se aqui, o Papa fala dos colegas. Esta incapacidade é inveja. Quero subenhar isto, que tanto atormenta os nossos ambientes eclesiais. O amor verdadeiro comprasse com a verdade e considera um pecado grave a tentar contra a verdade e a dignidade dos irmãos através de calúnias, maldicências, falatórios, não é? Então o Papa realmente fala bastante disto, não é? Porque, infelizmente, às vezes acontece, não é? A gente tem que muito esforçar-se para ultrapassar estas mordeduras da serpente que nos continuam a atuar, não é? E por via de padres, não é? E é, exatamente. O Papa está a falar da relação entre padres. Entre padres e às vezes com o próprio bispo. Relação difícil. Então o Papa fala justamente disto, que para que haja uma vida equilibrada no sacerdócio são necessários quatro elementos. Que ele põe em primeiro lugar a oração, em segundo lugar a relação com o bispo, que é um pai, é daquele que no fundo faz às vezes Deus na organização da vida eclesial e que o sacerdote depende sacramentamente do bispo, é uma relação muito particular, depois da relação entre os padres, tem que ser de fraternidade, e depois da relação com o povo, o povo que é a ação pastoral, a dinâmica pastoral. Então o Papa destaca justamente a centralidade da fraternidade, sublinhando que esta não pode ser uma imposição moral externa à pessoa, não é algo que eu tenho que cumprir por obrigação, mas é algo que deve ser espontâneo e interiormente sentido. O amor fraterno, se não pretendemos açucará-lo, acomodá-lo e diminuí-lo, é grande profecia que somos chamados a viver nesta sociedade do descarte, diz o Papa. Portanto, se formos capazes de viver bem o amor fraterno, é um sinal perfeito para o tempo de hoje, em que estão todos a lutar pelo individualismo, pelo egoísmo, por cada um ser ele mesmo com as suas coisas, então a fraternidade sortal podia ser exatamente um desafio para poder também testemunhar a fé, não é testemunhar que vale a pena acreditar em Deus porque Deus nos transforma. Aliás, as leituras de hoje vêm muito falar sobre isso, particularmente o Evangelho. Sr. Padre, sobre essa questão de sentimentos menos bons que também envolvem os sacerdotes e a relação dos sacerdotes, o seu padre já é sacerdote há... Já há trinta e poucos anos. Há trinta e poucos anos. Portanto, já esteve de perto, já lidou com vários padres, não é? E certamente também já sentiu isso, ou essa relação menos fraterna por parte de... Sim, já senti isso para com os outros e senti isso também dos outros para comigo. Isso marca às vezes dificuldades e marca feridas, às vezes resultou feridas porque a pessoa, quando está a dar o melhor de si e depois está a querer amar e depois vem uma incompreensão ou um estar contra por razões não cristãs ou não espirituais, torna-se um pouquinho difícil. É isso que o Santo Padre quer que... Quer ressaltar bastante. Então, o Papa diz que... Depois fala sobretudo a importância da oração. A oração acaba por ser o definitivo, quer dizer, o padre não tem uma amizade de intimidade com outra pessoa. Essa intimidade deveria ser com Cristo. Devia ser a fé que desse essa intimidade. E, aliás, eu também posso dissembrar-se a minha própria experiência. No outro dia, estávamos a falar e depois estive a ler algo sobre o hormônio do amor. É engraçado. Portanto, o amor provoca um hormônio nas pessoas que as fazem sentir bem, com ânimo, bem dispostas, com maior capacidade de relação, com maior alegria. Isso acontece quando há uma relação de amizade profunda, nomeadamente no casal, ou entre namorados, ou amigos muito profundos, mas sobretudo na relação de casal, não é? E de namoro. Mas o padre renuncia a isso na componente física, mas não renuncia nessa experiência humana, nessa experiência profunda, só que é que o outro parceiro é Deus. E quando a relação espiritual com Deus é intensa, também se desenvolve essa hormona do amor dentro de nós. E sentimos-nos bem de igual modo. E por isso o Papa acentua muito esta dimensão. Diz o Papa, sem uma relação significativa com o Senhor, o nosso ministério a tornar-se estéreo. Diz, muitas crises sacerdotais têm precisamente origem numa escassa vida de oração, numa falta de intimidade com o Senhor, numa redução da vida espiritual à mera prática religiosa. Então o nosso desafio, o desafio do padre, o desafio da pessoa consagrada, é desenvolver efetivamente uma relação remuneradora com Deus. Deus não é algo que está fora a quem eu tenho que servir, mas é algo que está comigo, com quem eu tenho relação de amizade, de onde há comunicação de amor. Aliás, isso não é só para o padre, é para todas as pessoas, para todo cristão. Quando isso acontece, a fé torna-se leve e o próprio celibato encontra o seu lugar. Porque às vezes dizem que o celibato é para o padre ter disponibilidade para todos e não ter outras ocupações. É, relativamente. Mas não acredito nisso. Não acredito. Eu acredito é que o celibato é para ser testemunha neste mundo da vida eterna, do amor, do poder que Deus tem sobre o coração do homem. E eu, aliás, lembro-me quando era jovem, uma das razões fortes da minha decisão nos momentos de... Quando estava ali a descer da minha vocação, foi essa. Eu tinha amigos que nos dávamos muito bem, mas que não acreditavam em Deus. E eu me disse assim, olha, um sinal para que tu vejas que Deus existe mesmo é que eu vou renunciar ao que mais me apetece, àquilo que todos andamos à procura, ter uma família, a construir uma família, ter para ficar a sós com Deus e ser equilibrado. Isso é um sinal que Deus existe. Porquê é que faz isso? E o Papa está a dizer é isso. Quer dizer, se o padre não expressa este equilíbrio afetivo e espiritual que tem por base uma relação verdadeira e personalizada com Deus, com Cristo, então o padre acaba por ser uma vida muito dura, muito difícil. E o que o Papa diz aqui, faltando esta vida de oração, é duro, torna-se uma cruz pesada, não é? Por isso o Papa convida a promover espaços de silencio ao longo do dia rejeitando a fuga do ativismo porque às vezes a gente está muito ocupado, sempre muito ocupado, mas depois o coração a isso não se alimenta. Verdade. Isso dá uma imagem de ocupação e de agitação e às vezes todos passamos por isso. É preciso tempo, também nas nossas vidas, não é? Precisamos tempo Isso com todos, com todos, a tranquilidade de estar com Deus, de poder, por isso, por exemplo, para o povo de Deus a conhecida dominical é muito importante. Para quê? Para que eu pare, para que eu escute, para que eu me alimente e descubra que Deus está ao meu lado e caminha comigo. Está a ver? Isto tem muito a ver com o Evangelho de hoje. Não é uma coincidência, mas feliz coincidência que já iremos ver a seguir. Claro. Em que realmente o amor, quando falamos de amor com Deus, não é palavra, não é filosofia, não é um ideal distante, mas é a experiência que somos chamados a ver no nosso concreto, no nosso dia-a-dia, na nossa experiência interior. Quando eu sou capaz de experimentar isso na minha relação com os outros, na minha relação com Deus, a minha vida é suave, é tranquila. Quando nos falta, às vezes, digo, eu sou padre, não é muito zangado. O que é que isso quer dizer? Eu digo, olha, já estás a ver, já falta, a oração está a falhar. Verdade. Não com tanta agitação que está a falhar qualquer coisa. E depois a relação com os outros. É um exercício que também cabe a cada um fazer, não é? E tentar inverter esse azudume que por vezes se apodera da pessoa e tentares meiares com a oração. Mas como é que se inverte o azudume em doce, em doçura? Só um caminho. Só um caminho. É no entendimento com o outro. Se um casal se tornou azedo um com o outro, como é que vão agora transformar aquilo em bem? Simplesmente através do diálogo. E querendo. Em que querer? Do perdão mútuo. Não é? Do retomar caminho. Eu diria que com Deus é a mesma coisa. Se o coração vai ficando seco, apenas há um caminho. É retomar a relação. É o arrependimento ante o Senhor. É descobrir que Ele é tudo e que eu estou à procura dEle. Sede vós tem a minha alma. Então... E estamos sempre a tempo, não é? Exatamente. E então o Padre é também sinal daquilo que os outros devem fazer. Às vezes o Padre parece que... E também confesso, às vezes o Padre necessita de ver pessoas com fé. Eu tive várias experiências ao longo da minha vida e vi leigos com fé. Eu digo, ah, que grande fé que tu tens. E isso faz-me bem. Também, também. Também faz-me bem. E tu, António, que és Padre, onde é que tu andas? Vamos lá. Vamos aqui ao grano, como dizem em espanhópolis. No fundo, isso é um desafio e todos nós somos chamados a viver. Portanto, a relação e o Padre na sua relação com a comunidade, o Papa também diz outra coisa, o Padre deve estar entre as pessoas, deve ter essa relação, mas para testemunhar esse outro, essa fonte da verdadeira alegria. Não deve estar no meio das outras pessoas para beber o amor que lhe faz falta ou o carinho que lhe faz falta. Deve ser para viver uma experiência de relação de amizade, fraternidade, mas para ser presença de Deus no meio do outro, para convidar os outros a uma vida com mais otimismo. Porque também entendo que às vezes a vida na familiar é difícil. quando há despique, quando há conflito, quando há desentendimentos, quando a pessoa não corresponde à expectativa do outro, às vezes provocam-se situações difíceis. Infelizmente, muitas vezes acabam na ruptura. Então, o que é que é necessário? Um esforço grande, mas tem que ser a dois. A dois, exatamente. Tem que haver vontade. Exatamente. Na relação com Deus temos uma vantagem, uma vantagem. Deus quer sempre. Ora está, o outro quer sempre. Então, tem que me pôr também em acordo com ele. É isso mesmo. Seu Padre, obrigada também por esta apreciação que fez, porque é importante também falarmos dos sacerdotes e dos padres da vida, dos padres, as suas fragilidades, a importância que também deve ser dada a esta relação entre os padres, a boa relação entre toda a comunidade. Há bocadinho falava de um padre estar presente. É verdade, é importante para a comunidade que o seu padre esteja presente, esteja entre nós em várias ocasiões. Recordo-me já no decorrer da minha vida me lembrar de padres que não eram presentes, não estavam connosco, não é? Era uma dificuldade para se falar com o senhor padre. Portanto, há situações assim também, não é? Pois, depois também há muito que cada um tem o seu estilo, o seu caráter, a sua maneira de sentir. Há o padre que gosta de ir para o café, de estar com os outros. Pois também há, assim, o oito e oito. Exatamente, há outros. Outros é mais dificuldade de abertura e de comunicação e de relação, mas independentemente da facilidade humana, importa o sentir interior. Quando houver um sentir interior que queira amar e que esteja amando o próximo, não há problema nenhum. De uma maneira ou de outra, o fruto é o mesmo. Agora, se uma pessoa comunica muito, comunica muito, mas o coração está frio, também não vai lá de nenhum. Aquilo também não vai para lá de nenhum, não é? Pronto. Há muita parra e pouca uva, não é? Mas às vezes também aconteceram histórias engraçadas. O padre tem que estar com as pessoas, tem que estar com os jovens e então vai onde os jovens estão. Os jovens estão na discoteca, o padre vai à discoteca. Quando se dá conta já não é padre, já é outra coisa. Pois não, é verdade, há limites, não é? Exatamente. Seu padre, vamos então avançar, olhar para a liturgia deste domingo, o sétimo domingo do Tempo Comum, a primeira leitura do primeiro livro de Samuel, em que nos é reportado um episódio em que David poupa vida o rei Saúl que o perseguia. Pode falar-nos um pouco mais. Exatamente, é um episódio que depois se relaciona com o Evangelho, em que Jesus fala do amar, do perdoar. E então o que é que aconteceu? O rei Saúl, que foi o primeiro rei de Israel escolhido por Deus, foi infiel ao Senhor. Deus tinha mandado fazer uma coisa através de um profeta e ele não fez. E Deus disse, olha, Deus não gostou dessa tua ação e retirou-o do trono. Ele vai dá-lo a outro melhor que tu. E esse outro era o rei, foi David. Mas enquanto ele continuou o rei, nasceu-lhe já justamente o que estávamos a dizer, o mal da inveja para com David. David era chefe de exército, pois quando chegou das batalhas as pessoas proclamavam Saúl matou mil, David matou dez mil. E o rei disse, oh, o que é? Só me falta este. E não vão pôr, mas é no meu lugar. E então começou a perseguir com inveja a David. Ele teve que fugir e então ele também tinha um pequeno exército que ia com ele e então houve uma noite em que o rei estava a dormir com a lança ao lado e depois, diz a leitura, estavam todos a dormir. Então David e o segundo general que estava com ele, o seu companheiro de armas, chegaram ao pé do rei e o militar disse a David, olha, esta é a nossa oportunidade. Deus colocou nas tuas mãos e eu com a lança de uma vez cravo na cabeça e acabou o teu inimigo. E diz o rei David, longe de ti fazer isso. Ele é ungido do Senhor. Não tocarei naquilo que o Senhor ungiu. E retirou a lança e o pote de água, outras histórias dizem que lhe cortou um pedaço do manto, foi para o outro lado e disse, oh, rei Saul, rei Saul, tens aqui a tua lança, vem a buscar, porque hoje Deus pôs-me nas tuas mãos, mas eu não te quis fazer mal. Eu rei Saul com aquilo, ai, tu és melhor que eu, tu não sei. Pronto, no fundo é o testemunho de alguém que lutando contra o seu inimigo sabe perdoar o seu inimigo por Deus, por Deus, porque sabia que aquele não era o caminho dele. Ele não podia tocar o nungido do Senhor. E então, é um testemunho muito bonito, não é? Que às vezes nós... Temos muita dificuldade em perdoar. E aproveitamos qualquer oportunidade para nos vingarmos do outro. É que o rei David não quis, o seu militar queria, ele não quis. Foi nobre e foi grande. Por isso foi o grande rei David. Muito bem. Vamos olhar agora para a primeira carta aos Coríntios, a segunda leitura deste domingo. São Paulo afirma que o homem natural deverá suceder o homem espiritual. Exatamente. É um troço muito bonito. São Paulo fala muito do homem velho e do homem novo. Aqui a linguagem é o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é Adão. O homem espiritual é Cristo. E então o que ele nos convida é fazermos a passagem do homem natural deste mundo para o homem espiritual. Então ele diz no final desta leitura O homem que veio da terra é modelo dos homens terrenos. O homem que veio do céu é modelo dos homens celestes. Assim como trouxemos em nós a imagem do homem terreno, teremos também em nós a imagem do homem celeste. De que é que está a falar São Paulo? Está a falar do homem que é Cristo que se sente filho de Deus. Que é capaz de amar o próximo. É capaz de amar o próprio inimigo. É capaz de oferecer a sua vida pelo bem dos outros. Portanto, o homem espiritual já não é aquele que vive para si mesmo, mas vive para o Senhor. Vive para o amor. E então o homem terreno o homem esse é o homem que depois o natural que se vai carregar de muitas negatividades. Do orgulho da ambição da riqueza do lutar por si mesmo do especiar o outro olhemos para onde vemos o mundo o que é que acontece tanta rivalidade no mundo. É o homem natural a funcionar em quem quer ser mais que o outro. O homem espiritual é chamado a ser diferente. Este homem espiritual é todo batizado. Todo batizado tem este dom do que falávamos ao início da questão dos padres. Se eu quero ser homem espiritual não posso ser homem natural. Apesar de ser padre eu tenho em mim o homem natural. Mas estou chamado a deixar que vive em mim o homem espiritual que manifesta a bondade e o amor de Deus. E esse é o desafio para todo o batizado. Então, São Paulo aqui faz-nos esta grande exultação para que a fé não seja só uma fé dita de lábios. ontem na oração da missa eu tenho uma oração muito bonita Senhor ajuda-nos a que não andemos sempre à procura de milagres. Mas sejamos capazes de obedecer à tua palavra. E é isso. Portanto, o homem espiritual é que se esquece das suas necessidades mais urgentes mais urgentes até materiais ou físicas e preocupa-se mais por viver esta relação com Deus e o amor ao próximo. Aí está a essência do homem espiritual como Jesus também dizia a Nicodemus é preciso nascer de novo. É um nascimento novo e o que vem pela força do Espírito Santo é uma vida nova que nós somos chamados a viver e esta é a que vence o pecado deste mundo. Pois quando falamos de uma vida espiritual e de nos tornarmos este homem e mulher espiritual portanto falamos de Deus, não é? Exatamente. Ainda bem que faz essa nota. Nos últimos tempos fala-se muito na vida espiritual não é? A vivência espiritual confunde-se um bocadinho. Exatamente. Até ainda é muito bem esta diferença. Portanto, para o cristão a vida espiritual é a vida animada pelo Espírito Santo. Para a sociedade presente a vida espiritual é a dimensão não material da nossa existência. Mas há uma diferença muito radical. Tem coisa que tem contactos há coisas próximas. Qual é a diferença fundamental? É que na vida espiritual procuramos pelo yoga pelo zen por todas essas coisas que há por aí pela meditação chamam-se de meditação é eu à procura de mim mesmo e do meu bem-estar em relação comigo com o universo e com a natureza. Sou eu o centro. Na vida espiritual não. Na vida espiritual cristã Deus é o centro. Deus é o centro. O que importa é a minha é a relação. Não é o eu sozinho é o eu em relação em relação com Deus e em relação com os outros. E o Espírito Santo que habita em nós é relação não connosco. Portanto, na relação desenvolve-se o amor. No egocêntrico, no só, na solidão, o amor é difícil. Por isso, eu comigo mesmo, eu à procura de mim mesmo. Na vida espiritual cristã o que desenvolve é a relação amorosa com Deus e através de Deus com os outros. E é disto que fala São Paulo. É o Espírito que habita em mim e me transforma. E eu entro em comunicação e ele entra em comunicação comigo e eu com ele. Isso é que faz a vida espiritual. E por isso, eu diria que o cristianismo tem um tesouro escondido. Um tesouro escondido que muitas vezes até as pessoas de igreja desconhecem. E nós não sabemos anunciar, não sabemos proclamar como deveria ser porque é muito superior a perspectiva cristã desta vida espiritual às outras perspectivas espirituais porque é relacional. É uma experiência de relação. E na relação acontece o amor. Quando eu que sou homem espiritual neste sentido cristão corto a relação com Deus passo a ser homem carnal digamos assim um homem do mundo deixo de ter experiência de amor comigo então não o posso fabricar. Então sou seco sou azedo sou carente sou com uma afetividade desordenada que depois anda à procura de compensações e procura satisfação naquilo que realmente não é a resposta. E por isso é muito importante esta visão de São Paulo em que ela mostra o homem espiritual em relação com Deus através justamente do Espírito Santo que é o Espírito de Cristo que habita em nós. Em que nunca estamos sós. Exatamente e nunca estamos sós. E por isso é muito interessante quando a pessoa quer desenvolver esta relação com Deus tem que fazer momentos de presença desse momento através de uma oração espontânea de um pensamento uma leitura de uma leitura mas dá o que eu faço em que o meu coração se abre ao outro. Por isso que eu insisto tanto, por exemplo nas crianças da catequese façam oração todos os dias. No outro dia na missa de sábado passada eu vou me negar então quantas vezes devemos rezar? Uma vez por semana uma vez, duas vezes então vamos lá a ver e o meio-dia disse sete vezes sete vezes então porquê? Porque são sete dias da semana ah valenta é assim mesmo e as crianças pequenas quando apanham este sentido é bom e depois durante o dia também se pode fazer tomar essa presença de Deus mais consciente isto ajuda-me a que o que acontece que vamos ver agora no Evangelho possa também acontecer em nós porque senão o do Evangelho é impossível ao homem carnal ao homem do mundo não pode não pode Seu Padre então sobre o Evangelho que nos vamos agora debruçar Evangelho de São Lucas que nos fala de um discurso em que Jesus concretiza o que quer dizer amar o próximo e esta questão é mesmo possível amar o inimigo e dar a outra face essa que é a questão mas Jesus no Evangelho diz isto digo-vos a vós como escutais amai os vossos inimigos fazei bem aos que vos odeiam é difícil Senhor Padre abençoai os que vos amaldiçoam urai por aqueles que vos injuriam a quem te vai ter uma face apresenta-lhe também a outra e em que vem levar a capa desce-lhe também a túnica eu acho que isto é impossível é possível quando Deus está no nosso coração é possível quando a minha alegria não depende do que o outro me dá quando a minha alegria o meu bom humor depende do outro é absolutamente impossível quando não depende do outro e porquê que não depende do outro porque há uma energia mais forte que eu recebo e que o outro não me pode tirar se a pessoa está a falar mal de mim eu fico revoltado ali olha esta pessoa deve estar a sofrer deve estar a sofrer está a passar o mal bocado tenho que o amar portanto vou-lhe perdoar porque ele está a passar um bocado mal aliás o Papa fez deu também esse testemunho numa das últimas audiências em que uma pessoa começou a falar alto lá na audiência que estavam milhares de pessoas a reitar e a falar contra o Papa retiraram-no depois lá as seguranças e o Papa disse rezemos por este irmão que deve estar a passar um mau bocado é isso portanto enquanto que o homem natural se revolta e reivindica o seu direito o homem que ama quer bem aquele que está em sofrimento e que lhe está a fazer mal portanto isso não é impeditivo não é? se amais aqueles que vos amam que agradecimento mereceis diz o Senhor também os pecadores amam aqueles que os amam já está agora se tu amas e fazes bem àquele que a ti te prejudica esse é que tem valor não é? vós porém diz o Senhor amai os vossos inimigos faze-o bem e emprestai sem nada esperar em troca está a ver? qual é a minha recompensa? não vem de ti vem do Senhor e quando esta recompensa do Senhor é forte estou tranquilo posso fazer isso e posso fazer isso e isso não me prejudica não é? e diz o Senhor então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo que é bom até para os ingrados e os maus portanto quando Jesus quando fala do amor de Deus presente em nós está a dizer que isso é possível se esse tal Espírito Santo habita em mim então eu posso me transformar claro que me dá o impulso de negatividade de pensar mal da inveja ou até da maldicência dá-me um impulso mas eu depois não posso consentir mas para lá não olha vamos Senhor esta pessoa está com dificuldade o que é que eu posso fazer por ela? claro que isto é fácil dizer é fácil dizer nem sempre conseguimos mas pelo menos tenho esse horizonte é para aí que eu caminho diz sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso não julgueis não condeneis e não seis condenados perdoai e sereis perdoados portanto o Senhor está a dizer-nos que é possível um outro caminho é o que Jesus viveu Jesus viveu assim e disse olha tu também podes e o António podes Liliana a Liliana também pode amar deste modo mas necessita de receber a força do Espírito Santo de experimentar que a recompensa vem de Deus e não vem do outro e então a vida torna-se bela e o ser cristão neste mundo é um profetismo de vida alegre e vida feliz como o Papa tantas vezes também nos convida a viver o cristão devia ser uma pessoa na qual superabunda o amor não o amor humano também é necessário e é conveniente com certeza mas o amor que vem de Deus e desde esse amor que vem de Deus temos possibilidade de novas relações uns com os outros muito bem fica aqui também este desafio Senhor Padre e antes de concluirmos o nosso programa devo dizer e como anunciámos logo no início que estamos em direto também através do nosso Facebook em formato de vídeo temos aqui algumas manifestações que gostamos sempre também de partilhar de pessoas que acompanham o nosso programa nomeadamente da Lina Santos que nos diz bom dia e que diz que gosta de ouvir o programa Palavras de Esperança diz ela enriquece o meu coração o que é que pode dizer à Lina Santos eu conheço esta 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 senhora e sei que ela gosta imenso de ouvir o nosso programa em particular aquele em que participa o Sr. Padre António Loureiro é por isto que estamos cá para enriquecer o coração de quem nos escuta Exatamente isso quer dizer que o nosso programa está a cumprir o objetivo para que foi pensado realmente é motivo de alegria mas o que eu estava a dizer antes a minha recompensa não vem desta alegria a recompensa vem do Sr. mas também é motivante quando a gente vê que as coisas correm bem também dá a satisfação mas não é fonte de alegria não deve ser essa é fonte de alegria é eu estou a servir o Sr. e quanto mais eu servir o Sr. melhor e quanto mais ajudar que as pessoas encontrem o amor de Cristo melhor já são João Batista diz isso a minha alegria é que ele cresça e que ele diminua essa é que é a verdadeira alegria do cristão é que ele cresça é que a relação com Cristo cresça nos outros e eu sou um instrumento se ajudar um bocadinho também fico satisfeito claro que sim mas o objetivo a verdadeira alegria é quando alguém descobre esta presença amorosa do Senhor e confia o seu coração a Cristo e acolhe este dinamismo do amor que ele nos está a comunicar isso é que é a verdadeira alegria muito bem também a Fátima Dias nos diz bom dia deixa-nos então esta mensagem de bom dia temos aqui também manifestações de Pereira Tavares da própria Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital são então manifestações neste nosso programa agora estamos quase a terminar seu padre temos sempre uma proposta musical para fecharmos o programa o que é que vamos ter neste dia? pois estamos todos nos nossos encontros sempre falamos da juventude o projeto de Susano para os próximos três anos é juventude a Jornada Mundial da Juventude vem a caminho então voltamos a olhar para a Jornada Mundial da Juventude com este olhar universal e então vamos ter uma música hoje em chinês um canto em chinês que é o hino da jornada que foi traduzido pela comunidade chinesa católica de Lisboa e que foi cantada pela diocese de Xi'an na China então ficamos com este ar universal da Jornada Mundial da Juventude com os nossos irmãos chineses muito bem este hino que é tão animado e também nos contagia com alegria agora em chinês já estamos a ouvir em fundo vamos ouvir-se na íntegra Sous-titrage Nós sempre precisamos de amar Nós sempre precisamos de você E se encontrarmos o que você tem Vamos nos ver com o céu E o que você acha que não tem Não vamos nos ver com o que você tem Amém. 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 Então com esta sugestão musical partilhada pelo seu padre António Loureiro que terminamos o programa de hoje das palavras de esperança. Entretanto também saudamos a Marta Vieira, ela que é a coordenadora do COTJOLITÁ, Jornada Mundial da Juventude 2023, que está também a acompanhar o nosso programa. Saudações a todos quantos estão então connosco nesta sexta-feira. Estamos já a terminar, Sr. Padre, gostaríamos muito de continuar, mas mesmo assim para a semana estamos de novo por cá com mais um programa. Muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Boa Nova para esta emissão. Muito obrigado também, foi um gosto estar aqui presente e com todos os nossos ouvintes. Dizemos também que se aproxima à Quaresma, um tempo importante de reflexão e de aprofundamento, então que também seja, nos preparemos com o desejo de crescer neste homem novo, neste homem espiritual, que é a Quaresma também para isso, para ajudar-nos a desprendermos daquilo que não é Deus e descobrir um Deus muito mais forte na nossa vida e nos nossos corações. É isso mesmo, Sr. Padre, muito obrigada. Nós ficamos por aqui no nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, um programa com reposição no próximo domingo, que fica também disponível no nosso Facebook e também no site da Rádio Boa Nova. Continuação de uma boa manhã de sexta-feira, já daqui a pouco também a jornalista Beatriz Cruz chega à antena com informação. Muito bom dia.